A dica agora é da minhoto, presta atenção, quem é que não gosta de batata frita? Mas nem todo mundo sabe fazer aquela batata bem sequinha e crocante, né não? Ainda mais nessa época de jogo, é bom assistir um jogo com uma batatinha frita. E é aí que você se engana quando acha que nem todo mundo consegue fazer. Todo mundo pode cozinhar com minhoto, é só colocar as batatas de molho na água com vinagre de minhoto maçã. Esse aqui, olha, por alguns minutinhos, deixa secar e fritar, pronto. As batatas ficam no ponto certo, parece mágica. Vai lá que não tem erro, segue os canais da minhoto e acessa o site que lá tem muito mais dicas pra você. Tempere com carinho, tempere com minhoto. Viu aí, né? Tempere com carinho, tempere com minhoto. Olha só, gente, são 11 horas e 23 minutos, hoje é quinta-feira, você sabe que hoje nós temos o nosso quadro Agora Consumidor. E hoje a gente vai conhecer a história de Nelson Eduard. Ele veio do Haiti e está no Brasil há sete anos. E como toda pessoa, ele também tem um sonho, que é o sonho da casa própria. Por um, através de um anúncio da internet, ele quase conseguiu, quase, mas ele não desanima. E a gente vai ver por que que esse quase dele está aí trazendo tanta dor de cabeça e por que que esse quase virou notícia aqui no nosso Agora Consumidor. Nelson Eduard perdeu tudo na terra onde morava devido ao terremoto que aconteceu na época. Sete anos se passaram e aqui em Manaus, ele construiu uma vida nova. Mas, como a maioria das pessoas, muitos têm o sonho da casa própria. Navegando pela internet, vi um anúncio de uma empresa que vende casas e que liberaria um crédito no valor do imóvel que ele queria, aproximadamente 250 mil reais. Bastaria ele dar uma entrada e já teria o benefício e pagaria parceladamente 500 reais. Só que, além dele não ter a casa, ele recebeu um boleto para pagar as parcelas com o mesmo valor que deu de entrada. Ou seja, tudo que foi falado e comprovado pelo vendedor não foi cumprido. A partir do momento em que ele ia dar a entrada, ele já teria aí o benefício da casa própria. Mas não foi bem assim não, né, Nelson? Não. Bom, foi prometido que foi depois da entrada na casa, né? Um mês depois eu ia ter a minha casa, que era meu sonho, né? Para viver com a minha família, a casa própria, né? E eu fui até o local, dei a entrada e inclusive as prestações vêm da forma totalmente errada, que prestação era para estar vindo num valor e estar vindo triplo do valor. E até hoje, nenhuma resposta deles em casa, nenhum dinheiro de volta e ninguém liga. Só ligo para fazer cobrança, para me cobrar, para me falar das prestações atrasadas e que as prestações estão totalmente erradas do que prometeram, entendeu? Então, eu queria ver, bom, queria ver como eles vão fazer, né? Que der para ser feito, o que eles deveriam fazer, porque não é só eu que eles estão fazendo, só comigo é o que eles fizeram, né? Com certeza tem vários brasileiros, várias pessoas que estão sendo enganadas por eles, prometendo algo que não é, né? E o que seria um sonho, para esse haitiano, se tornou um pesadelo. Até agora você tem os boletos, né? Na sua casa, tem os boletos no valor, para você que está em casa entender, de R$ 1.732,82. Esse valor foi o valor que ele deu de entrada para ter a casa própria, que seria liberado aí um crédito no valor de quanto? Um crédito no valor de R$ 200 mil, parece. R$ 200 mil, que era o valor da casa total, né? Ele poderia escolher na Zona Norte, em qualquer parte da cidade, com essa liberação do crédito da corretora, né? Que fez aí a negociação. O que essa pessoa lhe prometeu? Ele me prometeu, ele falou que um mês após eu ia ter a casa, né? Ele falou tudo e ele me falou que a prestação ia ficar no valor de R$ 452, até R$ 500,00 a prestação. E até hoje só chega a boleto de R$ 1.732,00 e ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Na minha opinião, eles só queriam uma entrada ou alguém para continuar pagando essas prestações e sem realizar nada. O que ele quer é solução. E agora, doutor, o que devo fazer? Como isso pode ser resolvido? E agora, o que ele deve fazer? A gente está aqui com o doutor Jaime Benchaia, que vai trazer para a gente algumas informações. Principalmente que parece que ele não assinou um contrato de compra e venda de casa. Ele assinou um contrato de consórcio. É isso, doutor Jaime? Bom dia. Bom dia, Márcia. Bom dia, meu amigo consumidor, minha amiga consumidora. Nós estamos diante de um caso típico de propaganda enganosa. O que é totalmente vedado pelo Código de Defesa do Consumidor. Está lá no artigo 37, que fala o que é a propaganda enganosa. É aquela propaganda que induz o consumidor em erro. Ele omite dados, seja ele de quantidade, de preço, de qualidade. Ou qualquer outro dado que force o consumidor a estar contratando uma coisa e, na verdade, é outra. No caso aí do Nelson, ele estava crente que ele estava assinando o contrato de compra e venda da casa. Após pagar a primeira parcela, quando eles foram entregar o contrato, tratava-se de um consórcio. E olha lá, o consórcio todo mundo sabe que tem duas situações para ser contemplado. Ou é um lance, ele tem que ofertar um lance, ou então um sorteio. Sabe-se lá quanto tempo ia demorar para o Nelson conseguir a casa dele. Que lance ele não ia ter para pagar, porque a gente vê que a vida está difícil, né? Ele trabalha ali com manutenção de refrigerador, se eu não me engano. Foi isso que eu vi ali, os ventiladores. Então, não tem condições de ele ter um dinheiro já, de pronto, para poder dar um lance. Ele ia ter que esperar um sorteio. Sorteio ou lance. E o Código de Defesa do Consumidor diz mais. O artigo 66 fala que é crime a propaganda enganosa. Pode ser preso, pena de detenção de três meses a um ano. Pega um regime aberto, mas não deixa de ser um crime. Fica com o processo criminal. Não deixa de ser crime. Para ver o quanto grave é a propaganda enganosa. E olha, gente, a gente está vendo aí que o que é a propaganda enganosa. É importante que a gente diga aqui, é importante que a gente questione com o doutor Jaime. Porque, às vezes, a propaganda enganosa é uma notícia na TV, é um comercial, é um folheto. Tudo pode configurar a propaganda enganosa, desde que seja um meio publicitário daquele proprietário da empresa ou da marca. Não é isso, doutor Jaime? Exatamente. O fato de omitir qualquer dado, seja preço, quantidade, qualidade, natureza, é propaganda enganosa. Foi o que aconteceu no caso do Nelson. O que o Nelson deve fazer? Vai ter que entrar com uma ação judicial, vai pedir a anulação desse contrato, vai pedir uma tutela de urgência para que sejam suspensas essas cobranças. E, ao final, pede o dano moral, passe todo o constrangimento e o abalo que ele está sofrendo. Na esperança de ele conseguir a casa, olha a dor de cabeça que ele está tendo agora. Agora, doutor Jaime, deixa eu tirar uma dúvida aqui. Vamos dizer aqui, o Nelson, ele tem todo um hall de documentos, né? Inclusive, tem lá um recibo que eu vi, ele assinou um recibo com a entrada, com o valor da entrada, que supostamente, segundo ele, era de R$ 1.400 e ele pagaria R$ 500 por mês, né? Quais são os documentos que a pessoa precisa ter em mãos para que ela comprove que ela foi enganada e não que ela entendeu mal? Qual é a diferença disso? Qual é a diferença de um consumidor que não entendeu bem e as informações estão ali? E qual é a diferença de um consumidor que entendeu mal porque foi levado ao engano pela empresa ou pela marca? No caso do Nelson, ele tem provas, ele tem as conversas via WhatsApp com a pessoa que vendeu para ele reclamando sobre o valor das parcelas que estava bem acima do que foi ofertado para ele. No caso, seria R$ 450, alguma coisa e vieram as prestações no valor de R$ 1.700 e ele só foi se dar conta, quando ele foi enganado, quando ele pegou o contrato e não era compra e venda, era um consórcio. A pessoa também tem que ficar em estado de alerta com relação às facilidades? Exatamente. Porque, olha, olha a promessa. Você dava uma entrada de R$ 1.500, pagava R$ 500 por mês e no mês seguinte já estaria dentro de uma casa, morando numa casa dessa? Já teria um crédito de R$ 200 mil. É muita facilidade. O consumidor, quando você tiver essas ofertas, não caia. Por quê? Toda facilidade é alguma coisa que estão tentando enganar você. E a gente vê que ele é uma pessoa que é imigrante, não tem os conhecimentos exatos da nossa legislação, a gente sabe que cada país tem a sua legislação, apesar da gente ser norteado por legislações dentro de organizações que a gente sabe que o Brasil adere a tratados e tem reuniões, que tem determinadas legislações que são troco, que eu digo assim, são legislações básicas, como os direitos humanos e tal. Mas a legislação muda de país para país. Então, ele de repente tem todo um comportamento lá no Haiti e entendeu, ou entendeu mal, entendeu errado, que aqui poderia acontecer a mesma coisa e acabou sendo levado ao erro. É, mas no caso do Nelson, não. O Nelson foi induzido em erro. Ele foi levado pelo comprador a assinar um contrato que, na verdade, era outro, era um consórcio. O caso dele foi isso. Ele não se enganou, ele foi levado ao engano. Ele foi levado ao engano, né? Exatamente. Então, o Nelson tem solução, ele vai entrar com uma ação de cancelamento de dívida, né? Vai pedir um dano moral porque ele foi enganado e vai reaver todo esse valor atualizado monetariamente. É importante que se diga, né? Não vai ter nenhum tipo de perda e vai obter o valor atualizado monetariamente. Tem mais alguma outra dica que o senhor trouxe hoje? Porque o senhor tem trazido sempre algumas outras dicas assim para a gente conversar, né? A artezinha aqui. Cadê a foto? Qual vem primeiro? O contrato tem que ser legível. Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo 12, de modo a facilitar a compreensão do consumidor. O que é o contrato de adesão? Exatamente. O contrato de adesão é aquele que já vem todo pronto, que não dá margem para o consumidor mudar nada. O que é que esse artigo fala do Código de Defesa do Consumidor? Que tem que ser claro, tem que ser específico, não tem que dar margem a erro. Eu trouxe exatamente por causa do Nelson, esse artigo. Ainda tem mais. O parágrafo 4, lá do artigo 54, ainda diz que qualquer informação que implique na restrição do direito do consumidor tem que ser ostensivo e em destaque, que é justamente para não causar qualquer margem de erro para o consumidor. E o consumidor compra e adere àquele serviço ou compra de objetos, se quiser. Se quiser. O importante é sempre consultar um advogado, consultar, levar o contrato para casa, para não ter qualquer margem de erro, qualquer dúvida, justamente para não cair na cilada que o Nelson caiu. Olha, vou dar duas dicas para você que está aí do outro lado. Não caia naquela história do tem que responder agora. Qualquer compra, serviço, qualquer coisa que você queira adquirir, se o vendedor disser para você tem que ser agora, diga então agora não dá e saia correndo desse lugar. Porque com toda certeza tem algum embrólio nessa história e você só vai saber disso mais tarde. Eu digo isso porque meu marido e eu caímos numa dessas, olha só, toda esperta, toda cheia de gracejo, ainda cai, né? A gente entrou naqueles quiosques de, ah, a gente vai te dar uma estada, uma estadia, não vou dizer onde que era, né? Uma estadia em determinado lugar. E aí ele começa a apresentação com um valor absurdo, vai diminuindo e você acha, nossa, era tanto, olha quanto está agora, vale muito a pena comprar. E na hora que você precisa, não tem disponibilidade, não está lá para te servir, tem até um nome essa prática, eu não me lembro agora o nome, mas tem um nome essa prática, eu vou trazer amanhã no próximo programa, só para deixar claro para você ter do outro lado. E a gente acaba sendo realmente levado ao engano. Então a pessoa diz assim, tem que vender agora, você tem que fechar agora. Não caia nessa porque isso é um engano, né? Isso são táticas, são táticas de venda. Eles já são instruídos para oferecer daquela maneira para o consumidor. Então ele induz, fala que está o preço muito maior, aí é baixa, aí a pessoa está dizendo, olha, a gente está, se não comprar agora a gente não vai ter outra chance. Vai perder essa chance imperdível, né? E vai e contrata e cai na cilada. E outra, quando você está lá com o seu contrato e tem informações divergentes, e a pessoa diz, não, isso aqui depois a gente resolve, também vai cair errado. Aconteceu outro caso que eu fui embarcar e naquele papelzinho que a gente imprime, tinha dois horários do voo. Tinha um horário de Brasília e um horário de Manaus. Eu olhei o horário de Manaus e não era o horário de Manaus, eu estava contando o horário de Brasília, eu cheguei uma hora depois. Cheguei para o homem e falei, olha, o rapaz lá, ignorante, porque para mim é uma pessoa ignorante, aqui está um horário. Ele olhou, não, mas embaixo tem outro horário. Eu falei, não me interessa, se eu sou consumidora, eu não tenho a obrigação de entender do teu ofício. Você tem que me dar todas as informações claras para que eu possa usar o teu serviço. E eu não tenho que saber que isso aqui é um horário disso, horário daqui, você tem que me dar o horário já exato. Eu estou em Manaus, então o horário não tem que ser horário de Brasília. A não ser que você me informe, horário de Brasília. Mas com dois horários me levou ao engano. Fiz uma confusão lá no aeroporto, um amigo ajudou de uma outra companhia aérea, a gente conseguiu embarcar depois. Então, essa duplicidade de informações também leva a erro o consumidor. O código de consumidor está aí para isso. Ele fala que tem que ser claro, tem que ser ostensivo, tem que estar em destaque, qualquer informação ao consumidor. A outra tela é, caiu a internet, você tem direito a desconto. No serviço de banda larga, a operadora não pode cobrar pelas horas e frações acima de 30 minutos em que o serviço não foi prestado e deve deduzir da assinatura o valor correspondente ao período. Muita gente não sabe disso. Não sabia também. Não sabia. O que acontece? Quando... É muito comum cair a internet. Você anota lá a data, a hora. Se for a fração acima de 30 minutos ou uma hora, com certeza, ao final do mês a empresa não vai dar o desconto. Com certeza. Você liga e cobra. Pede o desconto, sim. Porque é devido. Não é interessante que nós liguemos na hora para dizer? Porque, por exemplo, como é que a gente vai provar que caiu a internet dentro da nossa casa? Também. Pode que vai gerar um protocolo. Você anota o protocolo da reclamação, dizendo a data e a hora da reclamação e o tempo que caiu a internet. Vale também para quem perdeu o sinal da TV a cabo? Aí é da Anatel. Essa decisão de respeito à internet. É a resolução da Anatel. É uma resolução da Anatel. Porque, por exemplo, fiquei sem sinal. Aí a gente liga lá para a internet, para o serviço, para a operadora, e aí ela diz assim, não, a gente está com problema na tua região. Na sua região, realmente, a gente está com problema de cabeamento, teve um acidente, alguma coisa. A gente pode também pedir desconto nesse caso? Não, aí no caso é caso fortuito, né? Aí foge da responsabilidade do serviço da operadora. É. Ok. Exatamente. 11 horas e 39 minutos. Hoje, por hoje é só. Agora é só semana que vem e na próxima quinta. Não deixe de mandar suas dúvidas, hein? Toda quinta-feira nós estaremos aqui para resolver da melhor forma possível. Telefone para contato. Está na tela, é o 93324274. 933, agora a gente está aqui, ó, 9393-324274, o telefone da Associação... De Defesa do Consumidor. De Defesa do Consumidor. E na próxima quinta-feira a gente tem mais... Tem, tem outro caso bom. Agora Consumidor. Tem outro caso bom? Não me corte agora, não, que eu corto de suspense. Obrigada, doutor Jaime Benchaya. São 11 horas e 39 minutos. E a gente vai trazer para você agora aquela notícia que está todo mundo esperando, né? O ex-prefeito de Nova Iorque veio a Manaus nessa quarta-feira. Rudolf Giuliani foi contratado pelo governo do estado para prestar consultoria no plano de segurança pública do Amazonas. O valor é de 5 milhões de reais e o caso está sendo investigado pelo Ministério Público do Estado. O encontro foi no Palácio Rio Branco, no centro da cidade. Mas as ações do plano de segurança pública não foram detalhadas. A equipe norte-americana esteve em Manaus em maio para conhecer o gabinete de fronteira e todo o sistema de segurança do estado. O ex-prefeito de Nova Iorque, Rudolf Giuliani, disse que só com os resultados dos relatórios as medidas devem ser tomadas. A consultoria custou mais de 5 milhões de reais aos cofres públicos. Um inquérito foi aberto pelo Ministério Público do Estado para investigar possíveis irregularidades. O diretor executivo da empresa norte-americana nega qualquer problema no contrato. A consultoria custou mais de 5 milhões de reais aos cofres públicos. Questionamos o governador Amazonino Mendes sobre o pagamento de mais de 5 milhões de reais na consultoria, em vez de investir na estrutura e suporte das polícias e órgãos de segurança do estado. Eu posso fazer o investimento que eu quiser. Se eu não tiver guia, se eu não tiver caminho, se nós não tivermos a forma correta de combate, nós estaremos fazendo, vai ter um crime maior. A equipe volta em agosto para Manaus com o objetivo de levantar a situação dos presídios. Primeiro, vamos lá, vamos lá. Primeiro, não é bem assim. Não posso fazer o investimento que eu quiser. Não, não é assim que funciona, porque é dinheiro público. E é por isso que o Ministério Público do Estado está investigando. Não é bem assim. Não pode pegar o dinheiro do povo e fazer o investimento que quiser. Não é assim. Outra, uma consultoria com o Rudolf Giuliani, que realmente diminuiu... Catastrófica que não, que é negativa a palavra, né? Diminuiu muito a criminalidade em Nova York, transformando a cidade numa outra cidade. É uma consultoria que nem todo mundo pode se dar ao luxo. Vejam vocês. Nós estamos num período, o estado do Amazonas, nós estamos noticiando o tempo todo a saúde, um caos. Sem medicamento, sem remédio, sem nada. Eu queria muito uma consultoria, né? Um empresário para poder me custear aí, para poder viabilizar aí os meus trabalhos, né? Para eu não ter que ficar me dispondo às vezes com o cliente, de ter que dizer um não para ele. Eu queria muito, mas não posso pagar. Ah, não posso ainda pagar. Ainda, não posso pagar. Pagarei um dia, se Deus quiser. Mas hoje ainda não posso pagar. E aí? Eu vou deixar de trabalhar e eu vou deixar de usar meu dinheiro e eu mesma administrar os meus trabalhos, os meus serviços, porque eu não tenho uma consultoria, uma consultoria internacional ou até mesmo uma consultoria nacional? Não é por aí que a banda toca. Se, vou dizer uma coisa para você, são 5 milhões de reais, 5 milhões, se essa consultoria resolver o problema do estado do Amazonas, aí a gente cala a boca depois. Depois a gente cala a boca. Mas e aí? E a consultoria da saúde? E tem cirurgias que precisam ser feitas, o medicamento que está em falta na SEMA, o pessoal que está na fila lá do Fundação Adriano Jorge, porque não tem prótese para fazer cirurgia ortopédica. E aí? E esse atendimento todo que a saúde está precisando? Uma consultoria como essa é para um estado que está lindo, tinindo, que a saúde está ótima, que a educação está maravilhosa e que está com um problema isolado na segurança. Aí sim, olha, vamos lá, gente. Qual é a minha prioridade? Botar cerca elétrica na minha casa ou pagar um plano de saúde para a minha família? Qual é a minha prioridade? Pagar um serviço de vigilância 24 horas na minha casa ou fazer a cirurgia de um parente? Qual é a minha prioridade? Pergunta de quem está na fila do SUS esperando consulta com o neurologista, com o urologista, que são as especialidades mais difíceis aqui do estado. Pergunta das pessoas o que elas acham dos aluguéis de viaturas que vão render milhões de despesas para o estado, para carros que não pertencem ao estado. Pergunta de quem está esperando um medicamento caro contra a diabetes lá da SEMA, se realmente já recebeu. Pergunta, pergunta o que essa pessoa prefere. Aí diz, não, mas segurança é um assunto sério. Concordo, claro, concordamos todos. Nós mesmos trouxemos hoje no nosso programa da comunidade 10 homicídios em 24 horas. Porque, não sei se tem alguma coisa a ver, mas 600 policiais tiveram que ser destacados para ir a Parintis fazer a segurança nesse período do festival folclórico. E eu pergunto, eles estão com armamento em dia? Estão com coletes à prova de bala dentro da validade? Estão com toda a estrutura necessária para poder fazer uma segurança de primeira? A lá em Nova York? Não, gente, espera aí. Consultoria de 5 milhões de reais? E a nossa inteligência não tem mais capacidade para poder fazer todo um procedimento e garantir a segurança do estado? A Secretaria Executiva de Inteligência não tem mais essa capacidade? Cadê os nossos profissionais? Os nossos brasileiros? Contratar um americano? Contratar um americano é simplesmente dizer que o brasileiro, né? Que o brasileiro não tem condições de resolver um problema como esse? Será que toda a Secretaria de Segurança Pública, junto com todas aquelas pessoas, as pessoas que estão habilitadas, não estou falando de cargos de favor, de pessoas que não sabem nem como é que funciona, nem para onde vai. O estudioso, o delegado federal, aquela pessoa que está ali procurando, os investigadores, os peritos, que tem todo um planejamento, toda uma ideia para poder trazer a segurança, fazer com que a segurança no estado aconteça. Essas pessoas não têm a mesma capacidade que ele? Que foi prefeito? Ótimo, foi prefeito. Mas e a equipe? Não foi ele que trouxe essa solução. Ele teve toda uma equipe lá nos Estados Unidos. Eles têm toda uma equipe de Polícia Federal, que é a chamada FBI, que tem toda a tecnologia, que tem todo o acesso para poder garantir a segurança dos novaiorquinos, para trazer, fazer com que qualquer plano que ele bole, consiga ter resultado. O que é que o Rudolf Juliano vai fazer com o nosso contingente policial, com as delegacias todas sem investigador suficiente para poder trazer, de dirimir ali os conflitos? O que é que o Rudolf Juliano vai fazer com os presídios que nós temos? Porque nós estamos falando de presídios federais americanos, de um Estado, de um país que tem pena de morte e prisão perpétua. O que é que o Rudolf Juliano vai fazer? Que plano ele vai fazer e trazer para a gente? Ele vai... Sabe o que ele vai fazer? Sabe o que ele vai fazer? Vai bolar todo um relatório inexequível. Porra, massa. Desculpa. Falou inexequível. Que não vai ter condições de execução. É isso que vai acontecer. Ele vai dizer, olha, em vez de 7 mil policiais militares, que é o número que hoje nós temos na capital, só na capital, 7 mil policiais militares, 2 mil no interior, enquanto a legislação prevê 15 mil, governador, o senhor vai ter que fazer concurso público para contratar essa diferença, para contratar outros 8 mil policiais. Ele vai fazer? Ele vai fazer como? Como é que ele vai aumentar o contingente de policial militar se isso estiver descrito lá no relatório de atuação, de execução de um processo que traga realmente a secessão de segurança e que devolva um Estado e que faça com que o Amazonas seja um Estado seguro, com baixo índice de criminalidade de morte? Nós temos que pensar tudo isso. Eu pego uma consultoria do valor de 5 milhões de reais, ele vai me mostrar ali um plano de ação para poder eu executar, para eu poder trazer para o Estado toda aquela ideia de segurança que foi levada a Nova Iorque, diminuição de criminalidade. Eu vou ter condições de executar esse plano dentro das condições que eu tenho hoje, que eu vivo hoje na segurança do Estado? Eu não consigo fazer concurso público, eu não consigo dar o benefício do policial militar que já está de novo em discussão na Assembleia Legislativa do Estado? Como é que vai ser? Sabe o que vai acontecer? Vai ser um projeto que vai ser engavetado. É isso que vai acontecer, minha gente. Pelo amor de Deus, vai acontecer isso. O projeto vai ser engavetado, porque ele não vai ter condições de executar. Ou você acha que o Rudolf Giuliani, o cara que tem todo um acesso à tecnologia, números, mora nos Estados Unidos, que a gente sabe o que é os Estados Unidos, a potência que é os Estados Unidos, potência bélica, qualquer guerra do mundo que ela entra, ela ganha e aí eu te pergunto, ele vai adequar todos os ideais dele, de segurança, de projeto, diminuir tudo isso para poder adequar esse ideal dele à nossa estrutura? Ele vai fazer isso? Não. Senão, ele vai assinar um atestado de competência, não vai dar certo. Ele vai mostrar para o governador, para o governo do Amazonas, o plano de ação que deu certo em Nova York, com a FBI, com o SWAT, com os policiais de Nova York, que recebem muito bem, que tem toda uma qualidade de vida que os nossos policiais não têm, que tem todo um acesso à educação e saúde que os nossos policiais não têm. É isso que ele vai fazer. Aí o governador vai pegar aquilo e vai dizer, e agora? Como é que eu vou executar isso aqui? Como é que eu vou trazer qualidade de vida para os policiais militares? Que eu não tenho uma saúde eficiente? Eu não tenho uma saúde excelente? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer que eu não consigo nem aumentar o salário do policial? Aliás, não é nem aumentar o salário, dar a ele as perdas financeiras. Como é que eu vou fazer? Eu lhe pergunto, eu pergunto a você, você que está aí do outro lado assistindo o programa da comunidade às 11 horas e 50 minutos do dia dessa quinta-feira. Eu lhe pergunto, você vai conseguir executar o plano que esse homem vai trazer para a gente aqui, pessoal do Amazonas? E outra, nenhum outro estado desse país pensou nisso? Só foi o Amazonas que pensou nessa solução? Eu, sinceramente, vou dizer aqui para você uma coisa. Até acredito que esse homem possa ter mecanismos e projetos que dão certo. Eu acredito nisso. Afinal de contas, ele deve ter pesquisado, deve ter feito todo um trabalho técnico com pessoas técnicas, habilitadas, para poder dar a ele uma solução que deu certo em Nova York. Eu até acredito nisso. Mas nós não temos estrutura para executar esse projeto? Nós não temos mão de obra suficiente para executar esse projeto? Os nossos policiais militares são mal remunerados? Os nossos policiais militares correm risco de morte a todo momento? As viaturas que os nossos policiais militares andam pegam fogo, gente. As viaturas que os nossos policiais militares trafegam capotam porque perdem o controle do veículo e ninguém sabe se foi porque estava sem freio, ficou sem óleo, bateu o motor. O que é isso? Vamos cair na real. Vamos cair na real. Vamos cair na real. Eu queria muito pagar determinadas consultorias para mim, para que eu pudesse ter projeção profissional mais rápida, melhorar a minha atuação profissional. Eu queria muito, mas não tem dinheiro para isso. Porque se vier uma pessoa lá de fora e disser para mim assim, Márcia, para você ser um apresentador excelente, você vai ter que ser fluente em inglês e francês. São os meus dois idiomas que eu mais sou apaixonada, né? Vamos lá, não sou fluente neles. Mas para isso, você vai ter que estudar fora, você vai ter que custear os seus estudos no exterior. Não tem condições. Eu não tenho como pagar. Primeiro que eu não posso me afastar aqui do trabalho porque eu tenho férias ali certinhas, sou excelentista, tenho que cumprir as minhas férias dentro do meu cronograma. Não posso me afastar do meu trabalho. Não tenho dinheiro para deixar guardado e dizer assim, Olha, Ivan, vou ficar dois meses lá, sei lá onde, nos Estados Unidos mesmo, estudando inglês. Não posso. É o que eu estou falando. Ele vai dar as soluções. Mas será que o Estado vai ter condições de cumprir essas soluções? De obedecer a todos os requisitos que o Rudolf Giuliani vai apresentar no projeto dele contra a criminalidade? Para diminuir a criminalidade? Ah, gente, pelo amor de Deus, vamos cair na real. Não tem condições. A gente não tem dinheiro para poder abastecer um hospital com medicamento. A gente não tem dinheiro para comprar prótese para a senhorinha que está internada no 28 de agosto com uma fratura na bacia. A gente não tem dinheiro para poder pagar cirurgias por videolaparoscopia para quem está com pedra na vesícula. A gente ainda faz barriga aberta. Olha aí o nosso Estado. Olha o nosso Estado. Olha aí o nosso serviço de saúde. Com papelão. Com lençol trazido de casa, porque o Estado não tem lençol higienizado e esterilizado para poder fornecer para os pacientes. Cadê as filas? Nós não temos médicos para atender essas pessoas. Nós não temos a consulta para essas pessoas pagarem. Eu vou dizer uma coisa para você. A pobre da Gleice que trabalha aqui na nossa recepção ficou seis meses esperando por um exame de sangue pelo famoso CISREG. Foi. Ela mesma. Seis meses. Entendeu? E a gente tem vários outros casos de pessoas que atendem a saúde e que não têm condições de consulta e de exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada, exames de primeira tecnologia, de primeira linha para poder dar diagnósticos precisos. Ah, gente, vamos cair na real. Cinco milhões numa consultoria no Estado que tem um banheiro público, um banheiro do hospital como esse que a gente acabou de mostrar. Uma vergonha, isso. Onze horas e cinquenta e quatro minutos. Vamos para o intervalo. Está sendo investigado no Ministério Público. Ainda bem que a gente tem um órgão fiscalizador que está vendo direitinho isso aí. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Ainda bem que 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 a gente volta.